Oi, boa tarde. Eu sou Flávia, aluna do Método das Semijóias. E eu queria estar passando aqui que o curso foi uma bênção na minha vida, realmente foi algo de Deus. Eu vi no Facebook e adicionei e de repente eu tinha do meu lado uma pessoa com uma experiência gigante no ramo que eu estou começando agora e eu achei que seria algo assim, bem, aqueles cursos bem que você manda uma mensagem hoje e responde daqui 24 horas e não. O João realmente ajuda, ele fica disponível. Tipo assim, sempre que eu precisei, ele estava ali para me ajudar e quando eu fui fazer o curso, meu marido falou comigo assim, para que você vai fazer esse curso? Você já tem os contatos de alguns lugares para você estar comprando, você vai gastar dinheiro à toa? E eu falei, não, eu vou fazer, eu quero fazer, eu acho que vai ser algo bacana. E ele conseguiu me ajudar muito mais do que eu já estava por dentro e foi, tipo assim, bênção na minha vida mesmo, me ajudou a economizar muito e me deu muita direção em relação a onde está comprando e como está fazendo para lucrar mais, né? Eu sou aqui de BH e foi muito bom. Eu acho que todo mundo que tiver oportunidade deve estar fazendo sim. Eu recebi, né? Em bônus de peças, o valor que eu investi no curso. E para a gente que está começando, tudo ajuda, né? E realmente o João é uma pessoa assim que tem muito a acrescentar. E gente, é impressionante, você tem do seu lado, muito próximo, uma pessoa com muita experiência no ramo e que está disponível ali para responder suas dúvidas, te ajudar no que for possível. Então, tipo assim, vale muito a pena. O curso vale muito a pena. Eu sou uma empreendedora nova no ramo da Semijóis, aqui em BH. Estou começando ainda e creio que esse curso foi algo de Deus para a minha vida mesmo. E eu recomendo demais. Tá bom? Abraços e obrigada, João. Muito obrigada, porque realmente foi um divisor. Esse curso foi um divisor de águas nesse novo empreendimento meu de Semijóis aqui. Eu tenho... Eu já mexi com venda de cosméticos e aderi agora, comecei com a Semijóis. E estou com uma marca nova que se chama Be Blessed Flávia Moraes, aqui em BH. E está sendo muito benção para mim. As dicas do João são valiosíssimas. E melhor parte é você ter pertíssimo de você uma pessoa que já está no vão há mais tempo e que tem muito para acrescentar. Obrigadão, João. E vale muito a pena, gente. Muito a pena mesmo. Tá? Abraços e até. Tchau.